Olá, Business entrando no ar hoje falando de solidariedade, porque Business também abre espaço para isso. Lembrando que o programa vai ao ar todos os dias, às 10h30 da noite, para o canal 27 da NET. Se você não conseguir assistir, entra no site www.redetvshop.com e lá você encontra todos os nossos programas, toda a nossa programação, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos mostrar um trabalho lindo da Fundato. Você já ouviu falar da Fundato ou não? Não? Então hoje você vai conhecer. É a Fundação Toledo que tem a finalidade de apoiar projetos e programas sociais, culturais e educacionais, visando a inclusão da população menos favorecida e contribuindo para a construção do exercício da cidadania. Para falar sobre isso, nada mais, nada menos do que o meu querido Edemilson Arias Pinotti. Ele é formado em Economia Pelaite, bauruense, São Paulino. São Paulino, que legal. E ele é o gerente-geral da Fundato. Querido, muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer é meu. Então tá ótimo. Vamos começar então falando? Eu sei que são quatro projetos que a Fundato mantém hoje, né? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre como nasceu isso daí. Foi uma ideia do seu Eufrásio Toledo, de Toledo e a esposa dele, a Maria do Carmo Leite, que são os fundadores da IT, da Instituição Toledo de Ensino. Fala um pouquinho sobre essa história aí. Correto. Realmente a Fundação surgiu do idealizador Antônio Frasio Toledo e sua esposa. Em dezembro de 1966, ele constituiu a Fundação e fez a dotação patrimonial de todo o imobiliário que a IT possuía na época pra Fundação e a Fundação começa a funcionar dentro da instituição como se fosse um departamento, auxiliando em bolsas, auxiliando em eventos, auxiliando em pesquisa dentro da faculdade. Em 2002, ela toma o corpo jurídico, ela sai da Fundação e ela se institui com sede própria e começa a encampar os projetos sociais que a IT desenvolvia através da Faculdade de Serviço Social até então. Então nós começamos lá naquela época, em 2002, e começamos com dois projetos e desde então a gente só vem crescendo e ajudando mais a população do nosso município. Isso era uma coisa do seu Frasio? Ele tinha esse espírito solidário, Edmilson? Sim, sim, ele possuía. Você chegou a conhecê-lo ou não? Conheci ele, conhecê-lo. Como ele era? Fala um pouquinho. Olha, ele era uma pessoa, no meu ponto de vista, eu era, estava entrando na faculdade naquela época. Molecão você era. É, era um adolescente, um aborrecente, né? E eu acho que ele era realmente diferenciado, uma pessoa inovadora, empreendedora, visto que hoje a gente, olhando tudo aquilo que ele deixou escrito, que ele deixou como meta, como objetivo da fundação, mesmo da instituição, ele já tinha uma visão muito além do seu tempo, tá? Visto que construiu o patrimônio que construiu e quando aqui chegou, praticamente, com oito filhos já, nada possuía, né? Oito filhos? Oito filhos. Então, ele veio, ele tinha imbuído em si a ideologia de professor e ele foi desenvolvendo e implantando, através da parceria com o Dr. Pacífico, todo aquele monumento que é a instituição Toledo. Bacana. Então, hoje a Fundato mantém, é, mantenedora de quatro projetos sociais, né? Isso. O Instituto City Unidade Santa Cândida, que é um centro de integração social. Queria que você começasse a falar um pouquinho pra mim sobre esse centro aí que fica lá no Santa Cândida. Isso. O que exatamente ele faz? É, esse centro, ele fica no final da Avenida das Bandeiras, na última quadra lá. Depois daquela área, praticamente, nós já consideramos como zona rural do município. E ele é um prédio hoje que nós utilizamos, ele é cedido pela Associação Terezinha do Menino Jesus, da Igreja de São Terezinha. Ela cedeu pra nós incomodar aquele prédio pra que a gente desenvolvesse os serviços sociais naquela região. Dentro dessa unidade, desse instituto, nós possuímos diversos serviços. Esses serviços são praticamente todos conveniados com o município. E nós trabalhamos com crianças desde os 3 anos até o idoso mais avançado aí, de 70, 80 anos. Então, nós possuímos um projeto, um serviço, que é o serviço que cuida das crianças, que a gente chama de CECRI, que é o Centro de Convivência para Criança, de 3 a 6 anos, onde nós absorvemos a criança que ainda não consegue uma creche. A mãe não consegue a colocação dessa criança na creche. Então, nós ficamos com essa criança durante meio período e damos todo aquele atendimento inicial pra criança, desde alimentação, higiene primária, instrução pras mães ou pros pais, da forma como cuidar da criança, da pequena, do ser que eles possuem. Posterior a isso, nós temos um complemento, que é o CCJ, Centro de Convivência Infanto e Juvenil. Ele vai de 6 a 14 anos, onde nós temos o maior número de crianças, são 250 crianças que nós atendemos, em dois períodos, período contrário ao período escolar. Realmente, esse trabalho é, em princípio, pra que a gente ajude os pais a educar os seus filhos e a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento esportivo, de desenvolvimento, de integração dessa criança, não só no seio familiar, como também na região que ela vive e no município que ela vive. Essa criança recebe duas refeições por dia, por período, café da manhã, almoço, almoço e café da tarde. E lá ele desenvolve N atividades, informática, dança, judô, esportes, nós temos uma quadra esportiva, reforço escolar e atividades lúdicas, com psicólogos, eventos comemorativos, todo esse tipo de trabalho. Depois nós temos o trabalho com as famílias, que é o trabalho que a gente utiliza, o geração de renda, que a gente pega as pessoas que já estão fora do mercado de trabalho, com baixa autoestima afetada, nós tentamos reinclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, através de cursos profissionalizantes, cursos básicos profissionalizantes, tá? E também de instruções de comportamento, de educação dentro de um grupo de trabalho, de uma empresa, como se faz desde o currículo básico para a apresentação dessa pessoa, sua forma de apresentação, a inserção dessas pessoas depois no mercado de trabalho, através de parceiros, né? Então a gente faz todo esse trabalho, lá nós temos cursos de cabeleireiro, corte e costura, maquiagem, massagem, não sei o nome exato, mas é um tipo de uma massagem de preparação... É um trabalho meio parecido com o Cras e o Cres, do Ministério da Assistência Social. Na realidade, o Cras e o Cres são a porta de entrada da assistência. Depois, esse pessoal que entra através do Cras e do Cres, ele vem desenvolver esse trabalho, seja pela iniciativa direta do Poder Público, ou seja nas entidades conveniadas com o município, que somos nós. Ah, tá. Então a porta de entrada desse projeto é o Cras e o Cres, que é o Centro de Reabilitação da Assistência Social, né? Isso. O Cres é da rede especial e o Cres é da rede básica. O Cres é da rede básica e o Cres é quando a pessoa já está numa situação de risco, é isso, né? Isso, exatamente, exatamente, tá? E também trabalhando com idosos, né? São 20 idosos que nós fazemos o trabalho... Reviver essas coisas... Isso, reviver os bailes, a reinserção desse pessoal também na sociedade, porque é um pessoal que a própria sociedade vai excluindo, tá? E o muito interessante desse Instituto é que como a gente possui todos os serviços, desde os 3 anos até os 70, 80 anos, até a pessoa poder ficar lá, é que a gente consegue integralizar, integrar essas pessoas. Então, nós procuramos que os idosos participem das atividades dos adolescentes, das crianças, dos pequenos... Deixar uma integração. Isso, exatamente. Para que o adolescente não faça a exclusão do idoso da sua vida e que o idoso também não faça a exclusão do adolescente da sua existência, porque na realidade eles todos vivem num mundo só, né? Qual que é a coisa mais difícil que existe nesses trabalhos, assim, por exemplo, a gente sabe que os drogaditos, né? Vocês também trabalham com drogaditos, vocês têm cabedal para isso, né? A coisa mais difícil que acontece é que você trata o drogadito e aí quando ele volta para casa, ele continua naquela situação de risco. Às vezes, o pai espancando a mãe, ou os próprios pais consumindo drogas. Vocês têm como trabalhar também a família? Existe esse projeto dentro da Fundado? É, nós procuramos trabalhar a família e instruir ela e mostrar, através de experiências, que o caminho das drogas, o caminho do crime não leva a nada, tá? É, realmente, nós temos esse problema, a gente faz todo um trabalho de recuperação desse adolescente, desse jovem, desse pai, dessa mãe, mas a gente sabe que a hora que a gente devolve ele para o mundo, para a casa, para a residência, o negócio complica, porque lá fora continua a mesma batalha que quando ele veio para dentro ele deixou, né? Nós não temos abrigo, nós não temos... É, isso. Nós trabalhamos com alguns da Fundação Casa, alguns da Liberdade Assistida, tá? Fazemos um acompanhamento dessa Liberdade Assistida, juntamente com a Fundação Casa, tá? Na prevenção de que ele não volte para o crime que ele cometeu, não volte para o meio de vida que ele tinha, tá? Vocês têm uma pesquisa sobre o resultado, o trabalho de vocês, assim, um percentual? Quantos por cento voltam? Quantos por cento conseguem encontrar o caminho? Não, percentualmente nós não trabalhamos com esse tipo de trabalho, porque nós julgamos que um que a gente consiga já é uma conquista, né? É muito interessante a gente ver que muitos jovens que passaram por nós, muitos adolescentes que passaram por nós, hoje estão no mercado de trabalho, estão trabalhando com os nossos parceiros, então a gente tem isso como resultado. Mas também temos resultados negativos, a gente sabe que às vezes o adolescente estava em plena atividade conosco, assim que retorna ao seio familiar, ao mesmo a sociedade, volta à criminalidade, porque a sociedade impõe isso a ele, né? A condição de vida impõe isso a ele. Então nós temos os dois lados da moeda, graças a Deus a gente encontra mais o lado favorável do que desfavorável, tá? Apesar que a luta cada dia é mais difícil. Bom, nós estamos aqui conversando com o Edmilson Arias Pinotti, que é o gerente geral da Fundato, que é a Fundação Toledo, uma fundação muito, muito, muito bacana, que cuida aí de pessoas, pessoas menos favorecidas, né? Pessoas que têm aí problemas financeiros, problemas sociais, enfim, de uma maneira geral. A gente vai fazer um pequeno intervalo, o Business volta daqui a pouquinho e a gente vai falar dos outros projetos da Fundato, não saia daí, lembrando que se você perdeu aí o primeiro bloco, vai lá no www.rediotvshop.com, você assiste ao primeiro bloco e depois pega o segundo bloco aqui no canal 27 da NET, o canal que tem as melhores promoções de Bauru e região pra você. Não saia daí, a gente volta já já, né, Edmilson? Isso. Só um minutinho. Tchau.